Eu tenho tudo, só não tenho seu amor Tô sentindo tanto sua falta, meu bem que falta, pude cometer Essa tua agência me maltrata, saudade mata, volta logo vem me ver Lembro nosso amor de madrugada, contos de fadas, tu contavas pra eu dormir Eu que tinha tanto, hoje não tenho nada, tudo é tão triste sem você Por isso, me dá o cheiro de fulano, me dê coisa boa Eu tenho tudo, só não tenho seu amor Por isso, menina, me dá o cheiro de fulano, me dê coisa boa Meu amor Eita, safando de baixo Essa letra do poeta, Renaco de Rulim O rapaz Fizemos a felicidade de botar no CDzinho, sabia? Pois é Maravilha Tô tão feliz Oi Agora Rocha Tamo esperando a próxima, viu? Opa Mas façamos na tua, na tua Aquele truco Ah Me pediram uma música agora E eu tava ali Vamos lá Menina faz tudo pra lhe dar o seu amor Faz tudo o que você quiser Menina faz tudo pra ganhar o seu amor É só você dizer que ele quer Menina faz tudo pra ganhar o seu amor Faz tudo o que você quiser Menina faz tudo pra ganhar o seu amor Cadê o Raulé? Não sei dizer que ele quer Ai você tem Um beijo doce E o chamego bom de chamegar Ai você tem Um beijo doce Menina quero te beijar Diz Ai você tem Um beijo doce E o chamego bom de chamegar Ai você tem Um beijo doce Menina quero te beijar Sim Ó Isso aqui é bom demais A gente vai aqui só Só no improviso Só no improviso É isso aqui hein Arroi 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 Agora eu quero ver a galera Meu coração bateu mais forte que o seu Meu coração bateu mais forte que o seu Meu coração bateu mais forte que o seu Agora eu vou ver Vou ver Vai aí Vai aí Tchau